Ao vivo, essa já vai pro repertório Aqui não tem ensaio não, é cor e cacete Ai, cachorro! Minuto da música É, TN da Nações! Você é assim, o sonho pra mim Quando eu não te invejo Eu penso em você Até o amanhecer Até quando eu me deitou Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu bis é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés Seus olhos, meu clarão Eu sigo, nunca me sinto só Você é assim, o sonho pra mim Você é assim Você é assim, o sonho pra mim Você é assim Você é assim, o sonho pra mim Nós chamamos Perfeita em gravação aí Palavras não passa, não dá pra entender Se ver que cresce, não para Se ver que cresce, não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu tava É pra mostrar E corta as boas, me dá o passado Palavras no pé, me fez É passar em você E quando chega a noite Eu não consigo rodar Meu coração acelera Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus sonhos no espelho O telefone na minha mão O tanto que eu te queria O perto do camassal Se a próxima idade não dava Eu diria o que era real O que eu inventei Estrelinhas menor Esse é o cabelo terceiro Eu digo uma linda história Confesso A maldade do tempo me fez Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só Deus Rima de um velho diário Que o destino escreveu Entre palavras 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 Meu coração acelera Que eu sou seu aqui Eu mudo do lado da cama Mas ainda tem que desistir É o Júnior Bix, é o Boa Caminha No espelho, o telefone One Liga Alô, Fran, aquele seu ladrãozinho Então, segura Vai ou não? Então vamos embora, pau Skill, skill, skill Puxa, me fez Puxa, me fez Agora é do lounge aí, tamo junto, é nóis? Um que tava na LS Bandida é de bola, não precisa de muito pra ser felizão Só preciso de dinheiro pra comprar, né? O leite das crianças e modos da mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé O gozo nas águas tá agradado aqui Eu já tô pronto pra matar meu leão, perdi Beleza, abençoe nós Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu sei pra mulher, todo isso foi de graça, irmão Tudo isso foi de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feio Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O rei das crianças e o gosto da mulher O rei das crianças e o gosto da mulher O rei é só fé, só fé, só fé O rei é só fé, só fé, só fé Alô, o rei é Aladrão, aladrão Pizzaju Pizzup Estourou Alô, que bebe Alô, Boca Crede, Boca Crede estourou, meu filho Obrigado pelo carinho, tá? Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão E te amaram O amor é pra outra, você chocou, roubou meu coração Não dá mais pra sempre Você é que vou lá Ao mesmo tempo você pode depois minha soma Pegou as minhas varas e se pôs pra fora Eu deixei de me levar Olha só, irmão Pelo seu Eu tava sem apaixonado da divotação Sabia a sua vida na me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relevo do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relevo do seu apartamento Bebendo com suas amigas Eu só fico Chapéuzinho para todos do Pizz aí, ó Segura, segura Segura aí Chapéu aí, ó Vai! Vai! Fala tudo O que o amor vai acreditar Será só a paixão De uma hora pra outra Seu socorro O meu coração Não dá mais pra sempre Você é que vou lá Eu tava sem apaixonado da divotação Sabia a sua vida na me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relevo do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relevo do seu apartamento Bebendo com suas amigas Eu encontrei Uma caixinha cheia de relângue Um monte de documentos tão falsos Nossas dicas Em minhas mãos agora Que é cada página já nossa Não sei se eu rasgo os olhos fora O que é que eu faço agora Converte 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 Foi na hora da raiva Na hora da raiva Em minhas mãos agora Na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Foi na hora da raiva Foi na hora da raiva Na hora da raiva Foi na hora da raiva Foi na hora da raiva Aí você explora a minha roupa Aí você arruma seu cabelo Só que aquela sua amiga Eu acho que eu vou na vida Eu sou sober E se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro e cinco portas Comer os que não tem gostoso de beijo E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Deixou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta E você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Assim se se confeta E aí vai voltar pra mim Se for uma boca esperta O que é sangue perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era E aí você se torna melhor E aí você se torna melhor E aí você se torna melhor Olha as ações Seu cabelo Sai cortando sua amiga louca Ele se torna melhor Ele se torna melhor Ele se torna melhor Ele se torna melhor E aí você adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijaram as quatro e cinco portas E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Deixou a boca errada E aí lembrou de mim 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 Beijou a boca errada E aí lembrou de mim Eu quero ouvir vocês Obrigado, obrigado pelo carinho Você é sério, entrega a mão do seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra mim porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te abraçar Não sabe que eu vou pra você, tá vindo Já tô jogando pra me atuar Ele me falou, foi o teu olhar Quando nadar, tá bagulando É o fim do carrego Eu te agarrei, não vinha, pode parar É o casal, blogueiro, simples Eu te agarrei, não vinha, pode parar Te concei, não vinha, não vinha, não vinha Eu te agarrei, não vinha, pode parar E te deixei, não vinha, não vinha Eu te agarrei, não vinha, 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 não No seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que um pouco eu sei que tá afim Neninho ladrão Qual era tua? Quem me falou foi o teu olhar O apagou na cama, apagou a dor Esquita ladrão Eu te agarrei, não vim apositar E te beijei, não vim apositar Te concei Não vim apositar Eu te agarrei, não vim apositar Te conquisei, não vim apositar E te beijei, não vim apositar Não vim apositar Não vim apositar Não vim apositar Foi, bebê, senhor Só me larga do meu pé Você pra quem tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo E clara um x de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Vê se eu tô nesse final Vê se eu tô nesse final Se tem balada Se tem balada eu vou Sorteiro eu tô que tô Daquele jeito do clima Tão tempo sai Faz mais parte de mim Deixa eu te dizer O que quiser fazer Faça o que eu tiver afim Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Vê se eu tô nesse final Se acabou Ter a minha liberdade De volta às amizades Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Vê se eu tô nesse final Quero dar a minha liberdade De volta às amizades Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Vê se eu tô nesse final Se tem balada eu vou Sobre dentro do que tô Daquele jeito do clima O tempo sai Tu faz mais parte de mim Deixa eu te dizer O que quiser fazer Faça o que eu tiver afim Vai, vai Chamando as tocas, milhares Falta Esquenta, esquenta, esquenta Esquenta, esquenta Filho careca Tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido com borbonetas De volta às amizades Agora você volta Agora você volta Pra sentir Apurou Alguém Divertido entre dois rons Sei que estou mal Mas ainda não sei quem Cansei de ser O que mudou O que mudou Mas a amizade Está igual Uma noite estranha Sente-se Estranha E fica E você Tenta provar Por em nós Correio Correio Sempre Volto E Os seus Jardins Sobre Percebo que o tempo Já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com borbonetas De hoje Agora você volta E balança O que eu sentia Por outro Alguém Divertido entre dois rons Sei que estou mal Mas ainda não sei quem Cansei de ser O que mudou O que mudou Está igual Uma noite estranha Sente-se Estranha E fica E você Tenta provar O que nós Correio O Boleta Sempre Volto E Os seus Jardins Sobre Vambora Vambora Repertório novo Pau Vai Vai Alô Magno Caduda Vambora Jardins Independentemente O que me disseram agora Queria deixar claro o amor Pra você, pra você Independentemente Se não deu certo a nossa história Fiquei comigo Por bom que me faz Orgulhoso Eu amo Me ajudei pra ter Seu coração Foi perfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Foi! Foi! Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais Tô espalhaçada pra te desmoronar E grita de avançar Pra ver o som se pôr Uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais Tô espalhaçada pra te ver sorrir E grita de avançar Pra ver o som se pôr Vai escrever um duro Uma história de amor Se mesmo assim Quiser me deixar As lembranças Não na mala Pra te adormitar Se mesmo assim Quiser me deixar As lembranças Não na mala Pra te adormitar Vem sozinho Vem sozinha Rá, virem, viram, viram Sua consciência não vai se deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Uma história de amor Sua consciência não vai se deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Se mesmo assim quiser me deixar As lembranças ou na mala pra te adormitar Se mesmo assim quiser me deixar As lembranças ou na mala pra te adormitar Alô, mulher, atualizações Meu parceiro, pica-pau Obrigado pelo carinho Até mais Quatos e lembranças Quatos e lembranças Espalhadas pelo chão Vá pra tudo lanche Quando amanhecer A esperança de te ter A variedade dos pais Bom dia Que foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Quatos e lembranças Quatos e lembranças Espalhadas pelo chão Com esta microbi Airlines Parque neste quarto Sozinho da infeliz Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Hoje é cana, meu patrão Esperando amanhecer Comigo aqui Comigo aqui Vai me fazer, vai me fazer feliz Mais um do repertório novo de Baimba Chico Enrique Veículos Nove horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, falta de dados, ameaça Calma, nada, calma, é um caramba Assuma essas promessas que cê faz em cima da minha cama Eu não pude essas varadas, combinou, tá combinado Eu não tô passando, tirando o meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas na sua informação, depois de sua boca Só tem uma sua Cê me tirou da rua, pô Sentindo porra nenhuma Eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra namorar Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas na sua informação, depois de sua boca Só tem uma sua Sempre tirou da rua, pô Sentindo porra nenhuma Eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra namorar Tá achando que é bagunça Calma, nada, calma, é um caramba Cara do morango Cê faz em cima da minha cama, sério Eu não pude essas varadas, combinou, tá combinado Eu não tô passando, tirando o meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas na sua informação, depois de sua boca Só tem uma sua Cê me tirou da rua, pô Sentindo porra nenhuma Eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra namorar Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas na sua informação, depois de sua boca Só tem uma sua Cê me tirou da rua, pô Sentindo porra nenhuma Eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra namorar Tá achando que é bacosta Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Dizem que fosse um anjo Mas foi por aí nos anos Mais uma vez quebrei a cara Você me demostou, sem dúvida de momento E ainda foi ainda mais Brincou, vou deixar ele Te amo Entrando até os céus Dizendo o que me ama E aí, quando chego da rua Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Vejo a mentira estampada em sua cara É o filho de fiope Direto amindável nesse Egipto, meu patrão Terra do caminhão dele, do pistouro Uma vez quebrei a cara Você me demostou E ainda foi ainda mais Brincou com o meu sentimento Por ter agiu assim E mentiu pra mim E prometeu ser o seu E aí, quando chego da rua Te amo, eu sinto o seu pau Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Vejo a mentira estampada em sua cara E aí, quando chego da rua Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Vejo a mentira estampada em sua cara E é o vinho E é o vinho que eu vou cair Esquecer toda a tristeza do meu peito Já não lembro, eu vou comigo e me deixou Ela me deixou Hoje estou sozinha, sem nenhum amor Eu vou querer mediterrâneo Eu vou sair Vai chutar com os amigos Pra beber, pra esquecer Eu vou me divertir Pensando eu acho alguém Que goste de mim Eu posso até me envolver Vai galego Eita, liga do rai galego Vamos Minha manhã me deu comigo e me deixou Ela me deixou Hoje estou sozinha, sem nenhum amor Eu vou sair Pra beber, pra esquecer Eu vou me divertir Pensando eu acho alguém Que goste de mim Eu posso até me envolver Liste Olha, me deixou Não esqueça É o Alex Estourou Vai, vai RIC VEÍCULOS Bora, Micael, ladrão Vai Eu te dou cheiro, hoje é pessoal na brincada Eu te amo Sou que sou empresário 21 hoje Vida de solteira é uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá enganando o coração A gente, por exemplo, era além do colchão Mas você não pensava assim não Eu amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Sala de batia Mas foi só colocar Sentimento na parada Eu amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Sala de batia Nosso tesão topava Mas foi só colocar Sentimento na parada Eu amava dentro de uma banheira 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 No quarto de estrada Sala de batia Nosso tesão topava No seu lugar Sentimento na parada Eu amava dentro de uma banheira Alô, alô, Juma é o auge do Brasil Em dezembro tem um tozinho Meia-noite no meu quarto Eu amava dentro de uma banheira 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 Agora lato sem você Fico falando com as paredes Até o meu terceiro Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno O nome dele é Borges Alô, Alê do Coco Não posso dizer um Deus Se não eu vou sofrer Se eu tiver um dedo e ler Não vou aguentar Eu vou morrer Já dizia meu tio André Ua liga E já dizia meu pai um fiote Mulher bonita E Gato Nelore Só tem que pôr de mim Vem me entorpecer Cadê minha morena? Salve, ô Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Gostou do show? Te encontrar Só quero falar É a galera de Itabaiana, é nóis, Borges E eu sei Que é difícil Peloar Se alguém que te fez sofrer Se alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta Um grande amor Pra mim Eu quero ouvir vocês Não posso, não posso Não posso Se não eu vou chorar Não vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Alô, vintinha amara Estourou, meu patrão E eu posso ir vindo, tipo Estamos juntos É nóis, meu patrão E eu sei Que é difícil pensar Se alguém que te fez sofrer Se alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta Um grande amor Pra mim Vambora, vambora Não posso dizer adeus Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Alô, fofito Técnico da casa Alex Transpass Tamo junto Quem vai ficar até cinco da manhã Levanta a mão aí Seria essa dona vazia Seria essa dona vazia Quando vai Desse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Sopra Quando eu tô me apegando Aí você liga Já vamos na minha vida Vê se você sabe bem É você me usando E eu usando alguém Esquente-me bem Sinto da marina Aqui nessa cama Fazendo merda Trocando Ppersona Trocando Pressiona Por que não Pessa Sinto da jarra Escorou É você me Quer Trocando Pressiona Porque não Pessa Pessa Cadê o foco? Cadê o foco? Cadê o foco? Vai, mulher, no balanço do balanço Quando o foco irá pegando lá em você E se se vê lá, ele está É você me usando e eu usando alguém Esquente-me daí Cinco da manhã e eu aqui no saco não fazendo merda Trocando o que presta por quem não presta Trocando o que presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui no saco não fazendo merda Trocando o que presta por quem não presta Trocando o que presta por quem não presta O rei da mídia Sérgio Matosinho É nóis É por isso que eu digo Ele é o melhor tecladista do Brasil E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus naves, tira a mão Mas parece tudo sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai se amante Você resiste, eu vou me entregar Meu coração vai se soltar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda pena Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda pena Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda pena Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha doce dela E tudo parecia, mas não era um sonho Era real Quando toco nos seus naves, tira a mão Mas parece tudo sobrenatural Mas parece tudo sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar Meu coração vai se soltar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda pena Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda pena Minha doce dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda pena Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha doce dela Mais um do repertório novo Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só pensar Você pode desprecer Todo amor pode morrer Você pode dançar Validão, Jesus Validão, ainda A dor Revança o sentido E faça sentido E eu aqui te esperando Vou encontrar O amor E faça sentido E faça sentido E faça sentido Vocês Vocês Dói meu coração Só pensar O amor E você pode desprecer Eu não sou A dor Porque eu! Tu Ah E faça sentido E faça sentido Quantos são Já три Divertido E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor E faça sentido 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 E faça sentido